Deixa chegar, deixa chegar, Andirab é isso mesmo todo dia Toma só, toma só, cara direta 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 É o Rayan caralho, visão piranha, DJ Rayan porra Toma, 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 toma Deixa chegar, deixa chegar, Andiraba é isso, mambo todo dia Toma, 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 toma 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 só o cara direto 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 É o Rayan, caralho Visão piranha T-T-J Rayan, porra É só filha da puta Toma, 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 toma